Música Embaixador Timor-Leste e a República Indonésia compromete se foca no assunto fronteira durante o seu mandato. O primeiro-ministro Kairala Shanana Guzmán Ter Sane, embaixador extraordinário no pleno potenciário Timor-Leste e a República Indonésia, Roberto Soares Satede, durante o seu mandato se foca no assunto fronteira terrestre. O primeiro-ministro Timor-Leste é uma relação com a indonésia, cobre as questões, mas o voto, o clã, nós temos que fazer o inglês e em uma forma holística. Nós temos que fazer as questões fronteiras, mas com certeza, sobre a questão nacional, isso é uma prioridade importante para o Timor-Leste. E também temos que fazer o mandato da União, que é o embaixador, representante da nação em Indonésia, que é o meu voto, e nós temos que entender a solução para a questão da soberania nacional, que é a fronteira terrestre. Roberto Soares promete se continua reclindo da cooperação bilateral entre Timor-Leste e a Indonésia. Também tem que terrestre a sua independência e a sua filha de julho, e formalmente, formaliza e ter relações diplomáticas, e a cooperação hoje em dia. E a cooperação também, mas aqui, ligue para as assuntos de segurança, ligue para as assuntos de política, ligue para as assuntos de cooperação econômica, no nosso sociocultural, no terceiro. Também tem que terrestre, mas aqui, nós temos que ter esforço de tomar para continuar a fazer a cooperação. E a soro muito, não é, o SEF Governo mostra, recomenda o embaixador extraordinário no pleno e potenciário Timor-Leste da República Indonésia, do Halao Serviço Rodíac, não é, assegura o interesse nacional Timor-Leste, não é. Além de, ministro do Planeamento no Investimento Estratégico, Gastão Francisco de Souza, Halao Moça, encontro ao SEF Governo, onde apresenta relatório de serviço. Emerenciana Martins, marido da Costa Giamen.